Olá, bom dia Rede B! Domingo, dia 19 de fevereiro de 2017. Seja muito bem-vindo de volta. Depois de umas férias, eu e minha equipe já voltamos aqui aos estúdios da Rede B. Vamos conferir os destaques dessa edição. Jovem sobrevive a acidente de moto nos bancários. Ele tem apenas 17 anos e anda de moto desde os 10. Na minha cabeça foi o que eu pensei. Eu vou parar no meio da pista, porque se tiver um carro subindo, eu paro e ele passa. Você vai ver também que o Parque São de Lucena é o ponto mais visitado pelos turistas em João Pessoa. Achei muito legal, muito divertido. Bastante brinquedo pelas crianças. E ainda, a programação do Folia de Rua em João Pessoa. E a nossa garota do tempo, Ana Lisboa. O Bom Dia Rede B! começa agora. Está no ar, o Bom Dia Rede B! com Bruno Ataíde. Bom dia! Olha só essa história. Michel, que tem apenas 17 anos, saiu na moto do seu irmão para comprar pão. Quando voltava para casa, foi atingido em cheio por um carro em alta velocidade. As testemunhas disseram que foi um milagre ele ter sobrevivido. Michel tem 17 anos. Desde os 6, tem uma paixão grande por motos. Aprendi a andar de moto com uns 10 anos de idade no sítio e até hoje eu nunca mais parei de andar. Michel ia todos os dias na padaria bem próximo da sua casa. Para isso, ele aproveitava e pegava emprestado a moto do seu irmão. Mas um acidente quase tirou a vida do jovem. Eu peguei a moto do meu irmão emprestado para comprar pão e quando eu estava voltando da padaria com o pão na mão, eu simplesmente olhei para um lado, para o meu lado esquerdo, porque eu tinha visão e no direito eu não tinha visão. Então na minha cabeça foi o que eu pensei, eu vou parar no meio da pista, porque se estiver vindo o carro subindo, eu paro, ele passa, senão eu vou direto. Essa decisão quase matou Michel. Era fim de tarde de sexta-feira e Michel voltava para sua casa. Quando passou por esse cruzamento, um carro em alta velocidade bateu na moto, arremessando Michel a uma distância de mais de 5 metros. Foi exatamente nesse local onde tudo aconteceu. Michel estava vindo naquela direção e o carro daquela. O carro então bateu em Michel e Michel foi arremessado nessa parede aqui. As testemunhas dizem que foi um milagre ele ter sobrevivido. Algumas testemunhas não concordam que Michel ande de moto. Ele não olhou de lado, não prestou atenção, vinha uma velocidade, apesar de ser uma cinquentinha, mas vinha com a velocidade acima do normal para se andar em uma área urbana. Então o que aconteceu? Ele não teve tempo de frear-se como condutor do carro, não esperava que ele cruzasse na velocidade sem capacete. Ele deu sorte de ter escapado com vida, porque para quem via assim achava que ele ia morrer. O que sua mãe falou quando soube do acidente? Ela não falou nada, ela nem brigou comigo, nem ela nem meu pai. Simplesmente ficaram mais preocupados, mais comigo do que os meus materiais. Depois de tudo que aconteceu, você ainda vai continuar dando. Ainda estava apaixonado por moto. É, foi um acidente grave, como vimos nas imagens. Na próxima vez, tenha cuidado, Michel. Vamos fazer nossa primeira pausa do dia? Daqui a pouquinho, o Parque da Lagoa é o ponto turístico mais visitado da cidade de João Pessoa. Daqui a pouquinho, mais detalhes. E também a programação do Folina e Rua para essa semana. Não, sai daí! Na próxima sexta, dia 24 de fevereiro, estreia do programa Sai da Frente, comigo Vitor Mendes e comigo Matheus Mendes, aqui na Rede B. Rede B, HD, a Rede Classe A. Hoje acontece o bloco mais irreverente do pré-carnaval de João Pessoa, as Virgens de Tambaú. A Rede B vai estar por lá fazendo a cobertura. O bloco acontece a partir das 5 horas da tarde e a concentração é na Avenida Epitácio Pessoa. E tem mais durante essa semana. Amanhã acontece o bloco Muliçocas do Miramar, lá na Academia do Corpo Livre. E também o bloco da melhor idade, no bolso de Itamandaré. Na quarta acontece o bloco Muliçocas do Miramar, a partir das 9 da noite, na Praça das Muliçocas. Os Gonzagas é uma das atrações. A equipe da Rede B também vai estar por lá. Já na sexta, último dia do Folia de Rua, o bloco Cafuçu faz a despedida, lá na Praça do Bispo, a partir das 9 da noite. Vamos acompanhar agora a previsão do tempo com o Ana Lisboa. Olá, Ana! Olá, Bruno! Olá, todos os espectadores da Rede B. Estamos de volta de umas férias maravilhosas. E eu estou aqui muito feliz ao retornar para essa grande empresa, a Rede B. Então, vamos para o tempo nesta semana. Hoje, sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nubrado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 30, mínima de 23. Amanhã, sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nubrado, com chuvas a qualquer hora. Máxima de 20... Não, máxima de 30 e mínima de 23. Terça, sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Máxima de 31 e mínima de 23. E eu estou muito feliz ao retornar à Garota do Tempo da Rede B. Bom domingo a todos e... Uma semana maravilhosa. Tchau, Bruno! Vamos falar agora de turismo. O Parque da Lagoa é o ponto mais visitado da cidade de João Pessoa pelos turistas, segundo a Fé Comércio. O Parque Solão de Lucena, principal cartão postal de João Pessoa, recebe diariamente centenas de pessoas. Eu vim hoje passear com os meus filhos, achei muito legal, muito divertido. Bastante brinquedo para as crianças, as lachonetes excelentes, gostei muito. É bem divertido, um lugar para você fazer lazer, piqueniques. Geralmente, quando eu saio da escola, eu venho para cá ficar com meus amigos. Esse grupo de estudantes vão ao local todos os dias depois das aulas, para conversar e até fazer as atividades escolares. A gente conversa, brinca e faz trabalho, às vezes também, como a gente está fazendo agora. Dá para conversar, andar e tal. Quantas vezes mais ou menos você vem aqui? Ah, quase todo dia. Todo dia? Quanto amigo também? Aham, eles aqui. Fazer trabalho e tal, é bom. Mas o local não recebe só moradores. Segundo a pesquisa divulgada pelo Instituto Fé Comércio de Pesquisas Econômicas e Sociais da Paraíba, o local é o ponto mais visitado da cidade de João Pessoa pelos turistas. O índice mostra que o Parque Solão de Lucena é o ponto turístico mais visitado da cidade, com quase 51% dos votos. A cidade teve um grande crescimento este ano no turismo, mas ainda há pontos que os turistas reclamam. O que nós sentimos aqui de cara é a falta de informação turística que tem aqui em João Pessoa. Pelo menos nos hotéis, a gente não vê aquele centro de informações turísticas como se vê em outras cidades. E aí a gente chegou no hotel, pediu um folder aqui para saber, para a gente visitar aqui o centro histórico, a Lagoa. Eles não tinham, eles não forneceram um folder de uma companhia dessas de turismo, aí indicando Praia da Pipa, Natal, Recife e menos João Pessoa. Então isso aí foi uma coisa muito ruim. É complicado. No ano passado fizemos uma reportagem também mostrando o que os turistas preferem na cidade de João Pessoa. E entre as reclamações estava essa da falta de informação turística na cidade. É... tem que resolver logo isso. O Bom Dia Rede Verde de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Na quarta-feira tem a reestreia do programa esta manhã, com a participação da jornalista Ingrid Feijó. Então, gente, brinque carnaval, mas brinque com responsabilidade. Até a próxima. Tchau. Rede B HD. A Rede Classe A. Rede B HD. A Rede Classe A.